Se a gente tem que virar menos intensa, menos intensa, que eu vou ganhar mais chances de ganhar arte, cultura e deporte, ou vou também alargar o horário de escola, mas se não é muito tempo para ganhar a parte. Relacionar com essa aqui também, você tem um mapa cultural, um website. O que você pode contar dessa aqui? Sim, o mapa cultural, eu vou trazer para o motivo da escola de ensinamento de arte e cultura, na medida que a gente tem que virar menos intensa. Então, o mapa cultural, nós temos um espaço para todos os nossos amigos, para que a gente tenha ajudado a arte e cultura da escola, para que a gente tenha uma informação, e nós vamos trazer para as informações sobre o que é que é a disciplina de arte e cultura, como é que é a domina, o que é horário que é disponível, quanto é que é, o que é o projeto que é que é a escola, quanto é que é que é? Então, nós vamos trazer para o nosso site, de modo que é uma escola de mapa cultural, e também vamos dizer que é interessado, de um culturista que pede um curso aqui, oferece um projeto aqui na escola. Essa é a nossa ajuda para facilitar, nossa turina tem um website, nossa turina tem facilidade, nossa ajuda que sim, mas também é culturista, artista, por chegar a nós e nós por ajudar também para trazer um plano para oferecer a escola um projeto que o Lobo faz. Primeiro, a turma será, como é que você é optimista que você é um dia que o Lobo lograr? Eu estou muito contento, porque a Fundação ACE, a Fundação Art, Culture, Education Foundation, diretamente nos alantou para esse, com a meta. Então, eu quero dar Deus ferventemente e Deus atrecer essa aqui para nós, para nós por, todos os planos que nós temos para por ajuda, para sobrar, nós fazemos roupas depois de outra escola, mas depois de outra escola, é muito maior por 13, é muito maior por pagar, é muito maior por pagar, é maior por interesse, mas na escola, turma é muito mais para a escola, desde que não tem nada, para dar uma forma de escola, e talvez seja agora que, nós também vamos para soar, para nós ganhar mais tanta gente possível, para dar uma escola, e aliás, para a escola, que nós vamos para soar, nós vamos para soar, e aí,